Ah, maluco, cês tão aí, hein, doidão? Queria lançar um dilema agora pra vocês flexionarem aí, maluco, da vida de vocês, porque é o seguinte, irmão, a gente não pode criar as expectativas, mano. Tava lá na firma, né, aí o meu chefe falou, ae, tem que entregar uma parada na casa do ator número 1. Falei, ae, doidão, tá a responsa, né, de entregar uma parada na casa do ator, que é a número 1, tá ligado, mano? Fiquei com a maior expectativa de quem era o cara, pá, né, doidão? Falei assim, ae, chefe, beleza, entrega o tal, pá, mas me fala o endereço, né? Aí ele deu risada, falou, engraçadinho, vai lá. Ao mesmo tempo que eu fiquei na empolgação de entregar uma bagulha na casa do ator número 1, né, mano? Agora eu não sei onde é, né, doidão? Me fala o endereço pelo menos, né, fala o nome do cara, então que eu vou atrás, né, mano? Mete um Gluglas. Porque às vezes, pra ele, o número 1 não é mesmo que pra mim. Pra ele, o número 1 é a Tarciso Neira, o Tony Mamos. Pra mim não, pra mim é a Bruce Wimmies, pra mim é o Henry Soformes, Jim Carmers, Steve Meagles, todos esses caras pra mim são os caras, não é o mesmo que eles? Como é que eu vou entregar certo pro cara? O que eu vou fazer com esse pacotinho? Quem é o cara? Como eu vou encontrar ele? Será que ele tá em qual emissora de televisão? O que ele tá fazendo da vida? Tem uns mosquitos aqui, maluco. Parece aqueles vídeos do Musta, tá ligado? O cara tem medo de inseto, mas eu não tenho, ó. Eu como eles.